Eu tive um sonho essa noite que me deixou bem triste Lembrei de todos os amigos que se entregou pro crime Muitos foram por opção e outras necessidades Se entregou pra vida bandido caminho de maldade E eu só fico pensando, tá tudo dando errado Será que o meu lugar é lá do lado ou piscado? Problema com a família, já dominou minha mente Não sei se eu entro pra essa vida ou faço diferente Ô muita calma, sem nome parceiro, pega a visão Sei que não é fácil pra ninguém, esse mundo é loucão Eu já estive cantando e sei que tenho talento Entrega na mão de Deus, esquece esse pensamento Muitos amigos eu vi e mora com Deus no céu Você já tem uma filha, então passa o seu papel Porque o sujeito homem tem que honrar a família Não precisa de entrega pra essa vida bandida Ticão é muito difícil essa situação É muita gente maldosa, amargou o coração Conta vez e eu já tentei até mesmo trabalhar Mas sempre tinha um otário querendo esculachar Mas chega até arrepiar Toda vez que eu me lembro do momento que eu passei Privado no sofrimento, sem assistência, sem apoio Da minha família e cada vez se entregando Até te entendo meu mano Mas é complicado Muitos esquecem de nós Quando estamos privados Mas só que a solução Agora vou te dar um papo Muita determinação E foco no seu trabalho Mas só que sou teu amigo Vou te ajudar Qualquer parada comigo Sem nome Pode contar Amigo É pra essas coisas O crime não leva a nada Sem nome Aê A tua hora vai chegar, irmão Muita fé na caminhada Ô meu amigo Fica tranquilo Aonde for Conta comigo Valeu meu mano que tô Fico verde de verdade Sabe que eu tenho um amigo Oito é descansado Ô meu amigo Fica tranquilo Aonde for Conta comigo Valeu meu mano que tô Fico verde de verdade Sabe que eu tenho um amigo Oito é descansado Eu tive um sonho essa noite Que me deixou bem triste Lembrei de todos os amigos Que se entregou pro fim Muitos foram por ofensão E o outro Fechei vontade E pegou pra vida Bandido Caminho de maldade E eu só fico pensando Tá tudo dando errado Será que o meu lugar É lá do lado ou do estado Problema com a família Já dominou minha mente Não sei se é troca essa vida Ou passo de peru Ô muita calma Sem nome parceiro Pega a visão Sei que não é paz pra ninguém Esse mundo é loucão Eu já estive cantando E sei que tenho talento E treca na mão de Deus Esquece esse pensamento Muitos amigos eu vi E mora com Deus no céu Você já tem uma filha Então faça o seu papel Porque o sujeito homem Tem que honrar a família Não precisa te entregar Pra essa vida mentira Ticão é muito difícil Essa situação É muita gente Maldosa Marcou o coração Contra a região Já tentei até mesmo trabalhar Mas sempre tinha um otário Querendo churraçar Mas chega a ter repia Toda vez que eu me lembro Do momento que eu passei Privado no sofrimento Sem assistência Sem apoio Da minha família E cada vez que entregando Pra essa vida maldita Até te entendo meu mano Mas é complicado Muitos esquecem de nós Nós somos privados Mas só que a solução Agora vou te dar um favor Muita determinação E foco no seu trabalho Mas só que sou teu amigo Vou te ajudar Qualquer parada comigo Sem nome Pode contar Amigo É pra essa coisa O crime não leva nada Sem nome Aê A hora vai chegar irmão Muita fé na caminhada Ô meu amigo Fica tranquilo Aonde for Conta comigo Valeu meu mano Fico verde de verdade Sabe que eu tenho um amigo O rei do ré Descansado Ô meu amigo Fica tranquilo Fica tranquilo Aonde for Conta comigo Valeu meu mano Fico verde de verdade Sabe que eu tenho um amigo O rei do ré Descansado Raça, raça, sessi, zica, funk, ponto, net Que as piranha se derrete Anderson Sávio, MK Tá fechadão aí, moleque Fico verde de verdade